Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver então alguns exercícios que eu passei para vocês, para vocês tentarem resolver. Eu vou resolver então agora com vocês o exercício 2. Ele fala assim pessoal, o conceito de temperatura está diretamente ligado a uma de nossas percepções sensoriais. Tal sentido é tato, visão, gustação, olfação ou audição? Pessoal, é o tato, certo? Na pele, na pele existem estruturas específicas para percepção de temperatura, tá? Denominadas corpúsculos de Krause, tá? E corpúsculo de Ruffini, tá? E aqui eles estão relacionados à sensação de frio e de calor, tá? Então assim a percepção de temperatura está diretamente relacionada ao quê? Ao tato, tá? Ou seja, a 2 é a letra A, beleza? Meio tranquila essa, né? Certo? Agora a 7, tá? A 7, vamos lá. Alguns corpos apresentam características físicas que variam com a temperatura, as quais são chamadas de propriedades termométricas. Os termômetros se utilizam dessas propriedades para medir temperatura. Analise as preposições 1, 2 e 3 abaixo, tá? Primeiro, a pressão de um gás a volume constante é considerada uma propriedade termométrica? Verdade, pessoal, tá? A pressão de um gás varia de forma diretamente proporcional à variação de sua temperatura, tá? Até mesmo de forma intuitiva, pode-se perceber que em uma panela de pressão, por exemplo, o aumento da temperatura faz com que o vapor da água em seu interior sofre um aumento de pressão, tá? Por isso o nome panela de pressão, tá? A ponto de escapar pela válvula da panela para que a pressão interior não ultrapasse certos limites de segurança. Olha que interessante. 2. A resistência elétrica é considerada uma propriedade termométrica? Verdade, pessoal, correto. A resistência elétrica também é uma propriedade, tá? Da matéria que varia com a temperatura, tá? Para materiais condutores de eletricidade, por exemplo, a resistência elétrica aumenta com o aumento da temperatura. Mas para materiais semicondutores, a resistência elétrica diminui com o aumento da temperatura, tá? 3. 3. A massa de um corpo é considerada uma propriedade termométrica, tá? Falso, pessoal, tá incorreto isso aí, tá? A massa de um corpo é uma característica que não tem relação com a temperatura. Voltando a repetir, a massa de um corpo é uma característica que não tem relação com a temperatura, ou seja, ela é incorreta, tá? Então, essa é correta, correta e incorreta, ou seja, apenas as preposições 1 e 2, letra C. Beleza? Tá? São questões bem interessantes, tá, pessoal? Por isso que eu escolhi essa para vocês fazerem e eu estou resolvendo com vocês. Vamos lá. 8. 8. Todas caíram universidades concorridas. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que, pessoal, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, podemos afirmar que eles apresentam a mesma temperatura, tá? Assim, não existe transferência de calor, mesmo se os corpos foram colocados em contato, mesmo se os corpos estão em equilíbrio térmico, podemos afirmar que eles apresentam a mesma temperatura. Assim, não existe transferência de calor, mesmo se os corpos corpos foram colocados em contato, tá? Então, a letra certa é a B. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Beleza? Certo? Agora, a letra A10, pessoal. A10 é apenas realize conversões termométricas indicadas. Pessoal, vocês têm que saber converter, tá? Fazer essas conversões. Vocês não podem ir para o terceirão sem saber fazer essas conversões, tá? Então, ó, vou resolver passo a passo cada uma. Tiverem dúvida, podem me chamar no privado, se esforcem, tá? Não é difícil. Então, ó, qual relação, qual relação nós vamos ter que usar para resolver esse exercício, ó? Lembra lá, até por aqui, ó, exercício 10, tá? Exercício 10. Vou ter que usar aquela relação, pessoal, ó. Temperatura em grau Celsius sobre 5 é igual... Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual... Temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, certo? Eu vou usar isso aqui, tá? Para todos. Só que aí eu vou ter que ver qual... O que ele quer. Ó, o item A... O item A, ele quer que transforme menos 13 graus Fahrenheit para graus Celsius, tá? Então, eu vou ter que usar o quê, ó? O que tenha graus Celsius e Fahrenheit. Esquece Kelvin. Esquece. Então, eu vou usar essa relação, ó. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual... Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Só copiei, tá? Só copiei. Então, ó, perceba, eu não quero chegar em graus Celsius. Aí eu não tenho Fahrenheit. Vou substituir, então, o quê? No lugar... O Fahrenheit, no lugar que temperatura em Fahrenheit. Então, vai ficar, ó, Tc sobre 5 é igual a... Quanto que vale aqui a temperatura em Fahrenheit que eu quero converter? Menos 13 menos 32 sobre 9. Bem tranquilo. Então, isso aqui vai ficar... Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual... Ó, menos 13, tá? Menos 13 menos 32. Isso aqui vai dar quanto? Eu devo e eu devo. Menos 13 menos 32. Isso aqui vai dar quanto? Menos 45 sobre 9, tá? O que eu faço aqui agora? Ó, multiplico cruzado. 9, Tc. 9 que multiplica Tc? 9, Tc. Menos 45 vezes 5. Isso aí vai dar quanto? Vai dar um valor alto, não vai dar? Vai dar menos 225, tá? O 9 tá multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar menos 225 dividido por 9. Então, temperatura aqui, Tc, né? Que vai ser a temperatura em graus Celsius. Vai ser menos 225 dividido por 9. Vai dar quanto? Menos 25. Ou seja, menos 25 graus Celsius. Beleza? Tá, pessoal? Ok, bem tranquilinho, né? Agora, a letra B... Letra B... A letra B, ele quer que eu transforme 270,5 Kelvin para graus Celsius. Agora, ó... Eu tenho Kelvin e graus Celsius. Vocês concordam? Kelvin e graus Celsius. Tá? Então, ó... Eu vou pegar isso e isso. Ó, temperatura em graus Celsius e em Kelvin. Beleza? Então, beleza. Então, ó... Eu vou pegar aqui. Vou pegar, então, ó... Vou por aqui de novo para vocês entenderem o negócio. Ó, vou copiar de novo. Tc, a relação sobre 5, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Só estou copiando, tá? Temperatura em Kelvin menos 273. Tudo isso dividido por 5. Ó, eu tenho agora, pessoal, ó... Kelvin e quero chegar em graus Celsius. Ou seja, esquece o Fahrenheit. E perceba que aqui eu tenho uma igualdade e uma igualdade. Então, eu posso falar, pessoal, que temperatura... Tc sobre 5 é igual a... Tk menos 273 sobre 5. Só que aqui eu quero ensinar um negócio para vocês, ó... Pessoal, perceba. Aqui não está dividido por 5? Aqui não está dividido por 5? Eu posso cortar isso com isso, só para ficar mais fácil para eu resolver. Então, vai ficar, ó... Tc é igual a... Tk menos 273. Nossa, professor, só isso? Sim, só isso. Então, eu vou ficar, ó... Tc é igual... Quanto que é a temperatura aqui em Kelvin? 270,5 menos 273. Então, Tc é igual a quanto? 270,5 menos 273. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 2,5 graus Celsius. Então, ó... Quando eu tiver de Kelvin para graus Celsius, eu já posso fazer o valor menos 273, tá? Bem mais fácil, né? Bem legal. Beleza? Letra C. Agora eu tenho 59 graus Fahrenheit e eu quero transformar para Kelvin. Ou seja, ó... Agora eu tenho Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, ó... Tf menos 32 sobre 9 é igual a Tk, tá? Tk menos 273 dividido por 5. Beleza? No lugar aqui do Fahrenheit, eu vou substituir. Então, vai ficar o quê, pessoal? Vamos lá. Eu quero descobrir em Kelvin, não é? Então, vai ficar... Fahrenheit vai ficar 59 menos 32 sobre 9. E lá, ia... É igual a Tk menos 273 sobre 5, tá? Resolvendo isso aqui, vai ficar 59 menos 32. Vai dar quanto? 27 sobre 9. É igual a Tk menos 273 sobre 5, tá? O que eu faço aqui? Multiplico cruzado. Aqui, pessoal, vai ser 9 que multiplica Tk menos 273 é igual a 5 vezes 27, tá? Aqui, eu faço o quê? É distributivo, né? Então, vai ficar 9 Tk menos 9 vezes 273 vai dar 2457 é igual a 5 vezes 27. Isso aqui vai dar 135, tá? Então, 9 Tk é igual... Aqui tá negativo, vai passar por outro lado, que é positivo. Então, vai ficar 135 mais 2.457. Então, 9 Tk é igual a... Então, isso aí vai dar um valor alto, né? 135 mais 2.457. 2.457 vai dar 25.092, tá? O 9 tá multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 2.592 dividido por 9, tá? Então, isso vai dar quanto? 288. O quê? Kelvin, tá? Então, converti. Beleza? Que interessante. Vamos fazer, então, a letra D, né? Vou copiar a relação de novo, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32, tá? Tk sobre 9 é igual a Tk menos 273 dividido por 5, tá? Agora, pessoal, eu quero converter, então, 23 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, ó, isso aqui, Fahrenheit e Celsius, né? Esquece Kelvin, né? Então, vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, eu tenho o Fahrenheit, quero descobrir o grau Celsius, vai ficar TC sobre 5 é igual a 23 menos 32 sobre 9, tá? 9 vezes TC, 9 TC é igual a... Pessoal, vamos resolver, vou resolver aqui, ó, 23 menos 32 dá menos 9 vezes 5. Aquilo ali vai dar quanto? Menos 45, tá? Já fiz direto. O 9 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar menos 45 dividido por 9. Então, TC é igual a menos 45 dividido por 9, isso aqui vai dar o quê? Menos 5 graus Celsius, tá? Ou seja, converti. E por fim, e por fim, a minha letra E. De esperança é a última que morre. Então, vai, ó, 35,5 graus Celsius. Eu quero transformar o quê? Para Fahrenheit. Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoal, eles usam o quê? Fahrenheit, tá? Fahrenheit. Então, ó, vou usar a mesma relação, não é? Celsius e Fahrenheit. Esquece Kelvin de novo. Então, vai ficar aqui, ó, vamos lá por a relação aqui. Vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32. Tudo isso dividido o quê? Por 9. Então, aqui, ó, vou pôr 30, no lugar dos, nos Celsius, né? 35,5 dividido por 5 é igual ao quê? A TF menos 32 dividido por 9. Então, multiplicando cruzado, isso aqui vai ficar 5 que multiplica TF menos 32 é igual a... 9 vezes 35,5 vai ser o quê? 319,5, tá? Aqui, ó, aplico a distributiva. Então, vai ficar 5 TF menos 5 vezes 32. Isso aqui vai dar o quê? Menos 160 é igual a 319,5, tá? 5 TF é igual... Aqui tá negativo, vai passar pro outro lado o quê? Positivo. Então, vai ficar 319,5 mais 160, tá? Resolvendo aqui, então, vai ficar 5 TF é igual a 319,5 mais 160. Isso aqui vai dar quanto? 479,5. Então, TF é igual a 479,5 dividido por 5. Posso cortar esse 5 com esse 5, né? Mentira! Nem brinca em fazer isso. Não existe isso. 479,5 dividido por 5. Vai dar quanto isso, então? 95,9. O quê? Farinite. Beleza, pessoal? Olha que interessante. Então, matamos esse exercício de conversão. Como eu disse, vocês têm que ir pro terceirão sabendo converter essas temperaturas, tá? Vocês têm. Quero resolver com vocês agora, pessoal, um exercício, tá? Lá da página, esse que caiu na Mackenzie, ó. Da página 23. Ele fala assim, ó. Uma placa de alumínio, coeficiente de dilatação linear, ó. Linear. Linear. É igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 5, com 2,4 metros quadrados de área, a temperatura de menos 20 graus Celsius. Foi aquecido a 176 Fahrenheit. O aumento da área, de área da placa foi. Olha só, pessoal. Porque vocês têm que saber converter, ó. Aqui tá em Fahrenheit e aqui tá, o quê? Em graus Celsius. Ou seja, eu vou ter que transformar isso aqui, ó, primeiro, em graus Celsius, tá? Primeira coisa. Então, ó. Exercício 23. Exercício 23. Primeira coisa, vou ter que transformar, tá? Então, ó. De novo, ó. Dupro a relação. TC sobre 5 é igual a TF menos 32, dividido por 9, é igual a TK menos 273, dividido por 5. Pessoal, eu tenho, então, Fahrenheit quero chegar em quê? Em graus Celsius, não é? Então, ó, vou ter que converter aqueles 176 graus Fahrenheit em o quê? Em graus Celsius, tá? Então, ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Substituindo, né? Então, vai ficar TC sobre 5, né? No lugar do TF aqui, eu vou substituir 176 menos 32 sobre o quê? Sobre 9, né? O que eu vou fazer aqui agora? Multiplicar cruzado. Vai ficar, então, 9TC é igual. Aqui, ó, vai ficar 176 menos 32. Vai dar 144 vezes 5. Então, 720. O 9 tá multiplicando, ele vai passar o quê? Dividido. Então, vai ficar TC igual a 720, dividido por 9. Então, TC é igual a 720, dividido por 9. Então, isso aqui vai dar quanto? 80 graus Celsius. Beleza? Ok. Aí, pra resolver esse exercício, pessoal, a gente vai ter que aplicar o quê? É a expressão de dilatação superficial, tá? Expressão dilatação superficial, tá? Lembra lá? Delta A é igual ao quê? O meu coeficiente vezes, né? Minha área vezes variação de temperatura, tá? Então, dilatação superficial. Dilatação superficial. Tá? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem meu beta. Ele deu, né, no enunciado. Só que ele deu a dilatação linear, tá? Então, a gente vai ter que o quê, ó? Lembra lá, ó? A gente vai ter que calcular que meu beta é igual a duas vezes a dilatação linear. Nesse caso, então, meu beta vai ser igual ao quê? A duas vezes... Quanto que ele deu ali? Duas vezes... 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, meu beta, nesse caso, vai ser 4 vezes 10 elevado ao quê? A menos 5. Certo? Sim ou não? Beleza? Eu trabalhei, então, com dilatação superficial. Tá, pessoal? Então, beleza. Descobri o valor do meu beta. Né? Descobri o valor do meu beta. Eu venho aqui, então, ó. Delta A é igual... Quanto vale meu beta? Meu beta, então, vale. 4 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto que vale ali a minha área que ele fala? Né? 2,4. Aí, a variação de temperatura, pessoal, é a final menos a inicial, não é? Então, vai ser 80 menos menos 20. Então, vai dar quanto? 100. Tá? Beleza? Então, meu delta A vai ser igual a quanto? A 4 vezes 2,4 vezes 100. Então, isso aqui, ó. Vamos pegar, só multiplicar agora o 4 vezes 2,4 vezes o 100. Então, vai ficar 4 vezes 2,4 vezes 100. Tá? Vezes 100. Então, isso aqui vai dar quanto? 960 vezes 10 elevado a menos 5. Então, meu delta A, né? Vai ser igual a quanto? Aqui, eu posso andar com a casa 1,2. Vai ficar 9,6 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Vai dar menos 3. O quê? Metros quadrados. Tá? Porque, olha no enunciado, tá o quê? Em metros quadrados. Só que as respostas não estão em metro quadrado, tá? Esse exercício, então, ele quer que você transforme várias coisas. Além de saber a fórmula que usar, ele quer saber se você sabe transformar ou não. Então, pra eu transformar isso aqui, eu vou ter que... Eu tô em metros quadrados, eu vou ter que transformar o quê? Em centímetros quadrados, né? Então, eu vou ter que dividir por quanto? Por 10 mil, tá? Então, ó, 9,6 elevado a menos 3, dividido por 10 mil, tá? Dividido não, né? Multiplicado. Desculpa, pessoal. Então, ó, 9,6 elevado a menos 3, que eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 10 mil, tá? Ou seja, 96 centímetros quadrados, tá? Ou seja, pessoal, ali, ó, fazendo na mão, 2,6 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 mil, não é? Sim ou não? 10 mil é o quê? 10 elevado a quarta. Sim ou não? Então, ficaria 9,6, né? Multiplicação de potências de bases iguais. Conserva a base e faz o quê com os expoentes? Some. Então, ficaria o quê? 10, né? Menos 3 mais 4, ficaria 10 elevado a 1. Ou seja, 9,6 vezes 10. 9,6 vezes 10 dá quanto? 96, tá? Beleza? Tá ok? Então, pessoal, nós resolvemos bastante exercício desse capítulo, né? Caso vocês tenham dúvidas, só em entrar em contato. Pode me chamar no particular, pode me procurar a hora e o dia que vocês quiserem, tá? Estou aqui para ajudar. É bem importante vocês resolverem os exercícios e tirarem dúvidas, tá? Um abração. Então, vamos lá.